Um problema de saúde pública, os animais abandonados já passam a ser preocupação na cidade de Rolândia. Hoje, nossa equipe recebeu um apelo de Veronice Alves Pereira. A dona de casa mora no Jardim Novo Horizonte e próximo a sua residência, na Rua Petúnias, existem dois cachorros abandonados. Eles estão há mais de 20 dias em frente a uma casa. Os donos se mudaram de onde moravam e deixou os dois abandonados. Os novos moradores não têm como cuidar e, por isso, eles ficam na rua. Aqui, o pessoal mudou da casa e abandonou os dois cachorros. Faz mais de 15 dias que estão na rua. Já mudou gente nova na casa, mas mesmo assim os cachorros continuam na rua. Os novos moradores, então, da residência, né, que foram ali, não pegou esses cachorros e deixou realmente eles na rua. Exatamente, eles continuam na rua. Dá dó porque esses dias de frio, eles passam sede, passam fome, frio ali. Eu estou com muita dó deles, sabe? Eu não sei como que tem uma pessoa que diz que é um ser humano e faz isso com animais. E eles estão ali, sempre ficam em frente à casa, esperando que os donos voltem, né, a residência. Eles saem, dão uma voltinha e voltam e ficam ali. Acho que, para eles, eles têm a impressão que o dono vai voltar. Para eles, eles continuam morando ali. Dá muita dó. Então, se tiver alguém que possa fazer alguma coisa, tirar esses animais da rua, seria muito bom, sabe? E vocês já viram alguma situação desses cachorros aqui na rua, que coloquem as pessoas em risco, ou crianças, eles avançando ou tendo atitudes mais agressivas? Eu já vi um motoqueiro cair por causa deles, porque eles são brabos também. Não dá nem para chegar lá, porque eles são brabos. E daí eles correm também atrás das pessoas. Então, é perigoso também, né? Além dele estar abandonado, é perigoso. Tem alguém cuidando, dando alimento, ou fazendo algum tratamento com eles? Ou eles realmente estão ali, abandonados, sem ter ninguém para cuidar? Eles estão abandonados. A minha irmã aqui, às vezes, ela coloca um pouquinho de ração, eles vêm, comem, mas não tem como. Eles são dois cachorros grandes. Não tem como a gente sustentar, né? O que vocês esperam que seja feito, assim, nessa situação? Ah, que alguém faça alguma coisa, arrume um lar para eles. Porque levar para um abrigo, daí arrumar uma pessoa que doia, que acabe dando um lar para eles. Seria bom, porque não tem como. Dá dó de ver esses bichinhos na rua, abandonados. Bom, você estava relatando para nós que você tem seis cachorros na sua casa, certo? O que você acha de toda essa situação aí? Visto pela cidade inteira, cachorros abandonados, sem cuidados. Ah, eu nem sei o que dizer, sabe? Porque eu tenho meus cachorros, eu amo demais cada um deles. Eu tenho seis cachorros, eu tenho quatro gatos, mas nenhum dos cachorros fica na rua. Os gatos já mandei castrar, sabe? Tudo, eu tenho todo o cuidado que possa ter. Dou vacina, dou remédio, sabe? Não deixo nenhum ficar doente. E cuido dos seis, eu não deixo nenhum na rua. E se um dia eu mudar, onde eu for, meus cachorros vão junto. Eu jamais deixaria um que nem deixaram esses daí. E esse é o recado que você deixa, então, para as pessoas que têm animais de estimação. Isso, que têm amor pelos seus bichinhos. Não abandone jamais, sabe? Eles sofrem, eles sofrem do dono pegar e ir embora e deixar eles. Eu já teve um caso que eu fui morar num sítio, eu vim embora e não consegui pegar um gato. Eu voltei lá com chuva no dia seguinte e fui buscar meu gato. Sabe? Porque eu não tenho coragem de abandoná-lo jamais. Jamais, jamais, sabe? Então, que as pessoas amem, cuidem dos seus bichinhos e não abandonem, não. É muito doído ver as pessoas fazerem isso. E tem muito caso de que eles vão embora e abandonam os bichinhos na rua, sabe? Que não façam isso. Entramos em contato com a Secretaria Municipal da Saúde e falamos com o setor da Vigilância Sanitária. De acordo com os mesmos, casos de abandonos são atendidos pela AMAR, instituição voluntária de Rolândia. De acordo com a AMAR, a situação será verificada o quanto antes, para que os cães sejam levados para um abrigo. E aí Obrigado.